Ademir Homelich, professor de música de canoas. Estou aqui para apresentar o vídeo novo do Decords, que chama Família Decords. Uma composição que eu fiz na última semana, semana passada. E ela fala de coisas nossas, do Decords mesmo, inclusive do nosso time de futebol, dos meus. E também uma coisa muito legal que tem no Decords, que são os graus. Ela tem uma letra bem singela, bem curtinha, espero que vocês curtam. Família Decords e... Miss for All and Always. Minha eu sozinho, distante no caminho, eu sei mais o que. Não conhecia a emoção, não sabia sobre a dedicação, quando lá temos mais alguém. De repente a música veio, de repente de fora. De repente pude sorrir, toda a família Decords, cada música, cada instante, cada segundo. E soube uma emoção, em novo mundo. E só usa a letra, a canção, eu sei de cor. E só usa a letra, a canção, eu sei de cor. Olá, eu sei de cor. E aí, você sei de cor. De repente a música veio, eu venho de pôr Felizmente pude sorrir, sou da família Recordes, cada música, cada interessante Cada ciclo, resumindo a emoção De novo mundo E os sons ali na canção, eu sigo em cor Somos meu, eu venho de pôr Toda a família de cor Somos meu, eu venho de pôr Aêêêêêê! Me deu um atalho, o acesso de todos Informaçãozinha, a galera A gente pude sorrir, sou da família A levada da música Cada instante, cada segundo Música Vamos ao abasto de cor, as palatinhas, as correntinhas e todas as linhas Música Música Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam então de deixar aqui embaixo seu like, comente se você achar necessário, deixe um comentário sobre a música, o que você achou dessa música, também compartilhe com os amigos, mostrem o nosso trabalho, o trabalho dos nossos alunos da escola, de canoas, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal Ademir Homers Música, para valorizar o nosso trabalho e nossos projetos musicais, um grande abração para todo mundo e até o próximo vídeo Música Vamos recolher aqui o bicho Música 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 LIST FOR ALL ALWAYS